Boa tarde, tudo bem? Como que está aí de manhã, de tarde, de noite? Dependendo de onde você estiver e que hora você estiver assistindo esse vídeo. Espero que esteja tudo bem contigo. E aí, Otávio, tudo bem com você? Olá, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, noite. Não importa o time zone ou horário que esteja assistindo. Espero que você esteja bem também. E hoje falaremos de um tema que nós trabalhamos praticamente todos os dias, hein? Cara, eu fico muito polêmico o fato. É polêmico porque existem pessoas, assim, apesar de ser um conceito que a gente até sabe, mais ou menos o que deveria ser. Ainda tem pessoas que querem classificar tecnologias de uma coisa que não é, então acaba... Mas por questão de marketing, né? Então acaba sendo mesmo algo que pode ser polêmico. E, Otávio, antes de mais nada, fala um pouquinho aí sobre o que... Por que que esse episódio está um pouquinho diferente? O que está acontecendo? Por que estamos só nós dois aqui? Opa! Então, nós faremos agora uma coisa bem legal, né? Esse vai ser o nosso primeiro testes, fazer um episódio gravado e editado para colocar os tópicos de uma maneira muito legal, né? Então a ideia é tirar um pouco de proveito também do YouTube. E, sobretudo, trazer um bom conteúdo de boa qualidade para vocês. Isso aí! Perfeito! E aí, hoje, como a gente está fazendo essa experiência, a experiência, estamos só eu e o Otávio. Até porque o próprio Otávio já trabalha hoje em uma empresa que fornece um serviço de paz. Seria a Paz ou seria a Saz? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Primeiro, vamos falar sobre vocês. Eu único, Karina. E na Red Hat também. Acabo vendo isso aí muito no... Vivendo isso no dia a dia. Então, meio que dá para ter uma ideia para debater aqui com o Otávio. Podemos dizer que cloud e open source são coisas que nós trabalhamos todos os dias, né? Nós inspiramos esse tipo de coisas. Sim, é verdade. Otávio, mas assim, hoje o tema é EAS, infrastructure as a service, infraestrutura como serviço. Paz, platform as a service, plataforma como serviço. E SaaS, software as a service? Software as a service. Software as a service. Porque você pode ter service as a service. E agora? Falando disso posteriormente. Combinado. A gente fala muito de AS, Paz e SaaS, né? Só que... E aí, qual foi a motivação? Afinal, tudo acaba sendo cloud, né? Então, qual é a motivação na sua opinião, na sua perspectiva? O que impactou o cloud como nós vemos hoje? Cara, assim, eu vejo que as organizações têm tido cada vez mais preocupação com o seu custo sobre TI. E você gastar menos com hardware é sempre... Assim, gastar menos sempre vai ser algo que a empresa quer buscar, né? E se você pode fazer isso com a sua tecnologia, diminuir a quantidade de dinheiro que você gasta com isso, já é um grande incentivo aí para ir para um IaaS, por exemplo. Quando você começa a poder economizar também com recursos humanos, com outros tipos de recursos, começa a se tornar atrativo esse tipo de approach. E aí, eu sei que você tem um insight também sobre o porquê que temos aí esses três conceitos, né? Mas, assim, Otávio, cara... Por que assim, Otávio? Essas coisas que eu falei, todas, elas motivam você estar delegando alguns aspectos do seu trabalho para uma terceira pessoa, né? Mas, ainda assim, você ainda veio me perguntar o que motiva a cloud, velho. Para mim, o que motiva a cloud seria a mesma coisa. São empresas que querem lucrar e empresas que querem economizar delegando responsabilidade para alguém. Então, seja de alguma dessas três formas, acaba caindo no mesmo bucket, né? Qual que seria a sua opinião aí da cloud aí? Porque você tem uma opinião meio... Meio polêmica, né? O grande ponto é que eu... Me convidaram para escrever alguns livros sobre cloud. E, por eu gostar de história, né? Eu escrevi, justamente, um capítulo falando sobre a história de cloud e a motivação, né? E, com isso, eu ouvi vários autores e várias motivações. E uma daquelas que eu mais gostei, apesar de não existir uma evidência fixa, é a correlação de cloud, como nós vemos hoje, com as metodologias ágeis. Uma dessas evidências, né? Dessas teorias é que fala que o manifesto ágil, ele nasceu em 2001, que nada mais é do que uma formalização, né? De um processo para... Lembra do waterfall que a gente levava dois anos para entregar? Quatro anos para entregar? Ou seja, a ideia é reduzir para entregar mais rápido, receber feedback do usuário e por aí vai. Isso, novamente, foi uma formalização, né? Tem muitos livros, né? Como o Lean Startup, que fala do processo da Toyota, que é um negócio pós-fordismo. Eles só formalizaram essa motivação para a metodologia de software. E nasceu em 2001, e logo em seguida, se não me engano, em 2002 ou 2006, desculpa, não sei a data exatamente, a Amazon disponibilizou os recursos excedentes computacionais, como o Cloud, né? Que é o Amazon AWS. Vale lembrar que a Amazon não começou como... Não começou como a gente vê hoje, né? O objetivo dele era totalmente diferente. Só que tinha um excedente, e esse excedente se transformou o que nós vemos hoje como computação em nuvem, né? Ou um dos princípios, né? E o grande ponto foi o que você falou, cara. Eu quero entregar mais rápido. Qual é a maneira de entregar mais rápido? Uma delas é delegando coisas que não é o centro ou o maior ponto da minha tecnologia. Por exemplo, delegando a responsabilidade de manusear hardware. Imagina, por exemplo, que eu quero lançar um marketplace no Japão. O que eu faço hoje? Eu vou ter que contratar engenheiros, mandar esses caras para o Japão, ou fazer entrevista do pessoal para o Japão, um aluguel... Pessoas que sabem falar japonês. Pessoas que sabem falar japonês, comprar hardware no Japão, ver a parte legal, porque tem nota fiscal, o curso, instalar o hardware lá para só, então, levantar a aplicação. Isso, obviamente, é como se fazia antigamente. A gente vai lá em qualquer desprovedor, escolha a região, e inicia o aplicativo, né? Ou seja, eu delego a minha complexidade em alguns pontos que a gente vai falar, né? Sei lá. Complexidade hardware, complexidade de plataforma, complexidade de software, para que eu foque no meu negócio de maneira mais rápida, né? Cara, mas lá no comecinho aí do seu discurso, você acabou falando uma coisa que me puxou um gatilho aqui. Cara, a importância da metodologia ágil para você ter cloud, quando a gente correlaciona essas duas coisas, pode dar a entender, e algumas conversas que a gente teve, até chegou a dar a entender que cloud não existiria se não tivesse surgido, por exemplo, a metodologia ágil. E aí, eu não sei se você mudou de opinião com relação a isso, assim, se a gente estivesse ainda no Waterfall, você acha que ainda assim teríamos cloud? Para mim, sim. Eu acho que, sendo bem sincero, eu acho que mesmo se a gente não tivesse o nome, metodologias ágeis, o manifesto ágil, nós usaríamos cloud porque a nossa dependência de computação está muito maior, né? a nossa necessidade de lançar aplicativo, de compartilhar informação, o impacto que a gente faz aqui para atingir outro lugar do mundo é muito grande. E tem vários artigos que falam, né? A batalha dos milissegundos. Como a gente faz isso? Uma das maneiras é ter um hardware próximo do cliente, das regiões. Então, por mais que a gente não chama de metodologias ágeis, a gente é querendo ser competitivo, né? Então, se eu sou o e-commerce A, eu vou querer ser mais rápido que o e-commerce B. Eu vou querer ter mais recursos que o e-commerce B. E se eu sou o e-commerce A, eu vou querer também vender na Europa. Então, mesmo que não se chame o manifesto ágil, existiria cloud por causa disso. O que eu não sei te dizer é, se a gente não tivesse essa preocupação com velocidade de entrega, velocidade de desenvolvimento, existiria ágil. Infelizmente, não achei nenhuma literatura. Historicamente, eles se relacionam muito com motivação. Assim como a própria cultura DevOps, né? Que é justamente a integração para a entrega rápida e contínua para que se obtenha feedbacks. É, cara, de fato. Eu fico feliz, na verdade, de ter visto todas essas coisas evoluindo juntas. Porque isso tem um pouco a ver com a forma como a gente gerencia o desenvolvimento do software e como a gente consegue entregar. E saber que essas duas coisas evoluíram num pacing que permite que a gente entregue, desenvolva rápido, para entregar rápido, de uma, tipo, no lugar que precisa, da forma que precisa, com custo baixo. Saber que tudo isso andou, caminhou junto, me dá uma certa, uma certa, é, tranquilidade. Uma certa tranquilidade. Então, só para o pessoal de ágil ficar tranquilo, eu sei que ágil é muito mais do que entrega rápido, tá? Só que, como o episódio não é falar de metodologias ágeis, então, fica tranquilo. É muito mais que isso, obviamente, a integração, tem sprint, tem várias metodologias ágeis. O rápido que eu falo é, ao invés de esperar dois anos para ver o que o produto vai lançar, você divide em pequenas entregas, você faz um MVP e por aí vai. Então, fica tranquilo. Nós não estamos menosprezando ágil de maneira nenhuma. Nós estamos reduzindo. Tá doido? Adoro ágil. Ai, ai. Aguenta seu coraçãozinho. A gente até tem que fazer um sobre ágil, hein, Otávio? Qualquer dia desses. Vamos botar na nossa agenda. Eu acho legal, eu acho legal. Cara, a gente já falou da motivação, já falou um pouco do histórico, né? Então, tem um livro, eu tenho que achar depois e compartilhar, que fala basicamente sobre isso. Não fui a única pessoa que fui convidado, foi um prazer muito grande brincar de historiador, ir atrás de literatura para escrever um capítulo justamente sobre isso. e vamos falar um pouco dos trade-offs, né? Então, na sua opinião, qual a vantagem de usar IAs, do Paz, do Saz, né? Pessoal de casa aí, desculpa um pouquinho pelo lag aí, aqui eu estou com problemas técnicos no meu hardware, mas vamos tocando barco. Cara, para mim, para mim não, né? O que de fato é assim, IAs, você está delegando a sua infraestrutura para alguém. Então, acaba você tendo que gastar menos tempo com isso, é porque existem as camadas, né? Eu adoro o gráfico lá do Pizza as a Service do Otávio. Otávio, depois deixa o link aí para a gente poder colocar aqui para eles darem uma olhadinha lá. Mas, eu nem lembro de cabeça até lá, mas tem todas as camadas lá que a gente tem, que estão envolvidas no desenvolvimento do software e na entrega do software em como a gente pode rodar. E quando a gente tem o IAs, a gente pode delegar, por exemplo, configurações, camadas de rede, configuração de sistema operacional, configuração da máquina, do hardware em si. Então, tudo isso você já delegou para alguém. Com isso, você pode, talvez, usar as pessoas do seu time para poderem entrar trabalhando em coisas diferentes e estar entregando mais coisas. E você vai ter menos problemas com isso. então, você já delegou parte dos problemas ali. Vamos falar de um por um, Otávio. Vamos falar primeiro do IAs, depois a gente vai para o PAS. E você, o que você vê assim de vantagens e desvantagens do IAs para começar? Delegou só a partezinha ali de baixo, só a partezinha de baixo. A vantagem é uma complexidade a menos, né? Você ganha escalabilidade. Ao invés de eu ter que comprar hardware para escalar, já está lá, dá um dos cliques e segue a vida. Cara, e máquina é caro para caramba. Teve uma época que eu vi uma compra de um órgão público com uma máquina de um fornecedor. Cara, era assim, era milhões, milhões de reais só para ter no data center local. Você não precisa gastar isso logo de cara só para poder ter o seu, tipo, um ambiente rodando, né? Você pode ir gastando isso devagar, porque a cloud não te cobra um pressão logo de cara. Você paga por uso, né? Então, pelo menos, eu não sei se tem algum modelo que cobra tudo de uma vez, mas, até onde eu sei, é por uso. E é bem interessante que parece água, né? Então, você paga por aquilo que você usa. Então, dá uma dinâmica muito mais próxima da gente. Porque, como você falou, né? Imagine que eu tenho um bata de um processamento que só acontece no final do ano. Eu tenho que ter uma bata de quantidade de hardware para usar uma vez no mês. Com o IaaS, não, né? Eu consigo configurar períodos que eu preciso mais e períodos que eu não que eu não preciso diminuir e não pago menos, né? Mas tem uma desvantagem, Karina. E na minha desvantagem é sobretudo quando você trabalha com órgão público e órgão de defesa. Sobretudo federal. Que é aonde estão esses dados. Então, estamos caminhando numa era de legislação, né? Então, proteção de dados, a Europa tem a dele, os Estados Unidos tem dois agora, o Brasil tem um dele e é muito tendência, existe a tendência que todos os países acabem tendo alguma forma disso, né? E agora, o que a gente faz com o IaaS? Como a gente tem garantia que o IaaS da região do Brasil obedece a legislação brasileira? é, velho, de fato, é... Cara, estou pensando aqui, eu não vi as discussões internas ainda, pelo menos, falando de Red Hat, né? De ações que estão sendo tomadas com relação a isso, principalmente agora, por exemplo, com a entrada do LGPD e todas essas coisas. tá aí, tá aí um tópico que eu preciso dar uma olhada de como que a gente faz aqui internamente, né? Com essa parte de proteção de dados nos clusters que são gerenciados na verdade... É, velho, essa parte aqui eu vou bem cortar. Porque eu não sei nem se a Red tem infra, velho, eu acho que a gente contrata, na verdade, servidor de terceiros. Até onde eu sei, você vai recordar isso se você usa no da Amazon. Mas... É, mas... Então, no Open Shift Online, né? Sim. É porque a gente suporta outros também, mas no Open Shift Online eu não sabia qual era. Mas beleza, voltando aqui, então deixa eu responder. Voltei. Então, Otávio, com relação a isso, cara, depois eu preciso dar uma olhadinha aqui de como que funciona internamente, mas até onde eu sei, assim, o IaaS, a Red Hat, ela tem serviços de paz que são fornecidos então a gente, por exemplo, fornece... A gente vai falar do PAS daqui a pouquinho, mas a gente fornece, por exemplo, o Open Shift para a pessoa de uma forma que a Red Hat gerencia ele para o consumidor, né? Mas a infra em si acaba sendo ainda de terceiros, a Red Hat não mantém hardware. Então, ainda não é o tipo de problema que eu tive que me envolver na solução. Mas você já viu por aí como que está acontecendo isso? Eu posso falar como funciona a empresa, né? A empresa, ela tem duas sédios na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, e de modo, na Europa tem a lei de segurança deles e nos Estados Unidos são duas leis, né? Uma para a parte de Nova Iorque e uma para a parte de São Francisco e se eu não me engano tem uma terceira que é para o resto do país, que é bem engraçado e a gente tem treinamentos anuais pesados e densos, tanto técnicos como jurídicos para que o servidor daquele país respeite e estabeleça as respectivas regras daquela região. A gente até tem, velho, esses treinamentos que você está comentando, a gente também tem que fazer eles todo ano, porém, eu não tinha, olha só, para você ver como as coisas são, nem tinha me ligado com o nível que esses treinamentos afetavam, assim, porque até o pessoal de decision making, que toma decisão sobre como as coisas vão ser implantadas ou não, leva isso em consideração. Então, se você que está aí assistindo esse vídeo faz esse tipo de treinamento sobre ética, segurança e como se portar diante desses cenários, já fica ligado que isso pode até afetar aí em outros níveis, né? Interessante, interessante. Eu posso falar que na Europa mudou bastante e agora nos Estados Unidos porém, tem muita coisa que ninguém fala, por exemplo, imagine que eu estabeleço um servidor nos Estados Unidos para ele fornecer serviço para o Brasil, funcionamento de backup, metodologia de backup e por aí vai. Então, tem muita coisa que ainda é um grande dilema e se você usar o IaaS, por exemplo, existe a possibilidade do IaaS em si não estar estabelecendo todas as regras e você vai ter que fazer isso de alguma forma, né? Criando uma camada, todo esse tipo de coisa. É, eu acho que é, de fato, velho, caramba. Eu estou pensando aqui se para todos esses tipos de leis de proteção de dados e tudo mais, se a gente consegue cuidar de tudo a nível de software, né? Mas, enfim. Isso é muito de contrato para contrato, né? Geralmente, alguém vai querer passar isso para o provider. Então, se você é um Paa, a gente vai falar posteriormente, ele vai querer que você forneça isso, por exemplo, no backup, porque no Brasil em especial tem, se não me engano, na Europa, que tem o lance do esquecimento. Ou seja, se eu tenho um e-commerce e eu quero deletar meus dados, eu tenho direito a esquecer meus dados, ou seja, remove meu usuário, remove minha senha e por aí vai. E tem um ponto chamado backup, né? O que eu faço com backup? Tipo, se eu fizer estabelecer o backup e ter um leis de esquecimento, o que vai acontecer? E aí, essa discussão tremenda sobre esse tipo de coisa. Você sabe se já tomaram uma decisão sobre isso? Que eu lembro que isso estava sob discussão, né? Já está, tipo, 100% definido qual a regra que todo mundo tem que fazer, com relação a isso? Essa lei de esquecimento dos dados, por exemplo? É que isso vai um pouco no conhecimento não técnico, mas jurídico. Então, eu tenho medo de falar alguma coisa e não ser. e um grande ponto é que, como é um negócio não de exatas e sim de humanas, cada um pode interpretar de uma maneira diferente e que gera uma baita discussão. Então, esse ponto especial, eu confesso que você contrate a consultoria e advogados do país que você quer para resolver esse tipo de coisa. Mas o grande ponto é que é uma treta gigante. Não é um negócio fácil, não, tá? Bom, mas é importante que agora a gente sabe que, já começando do IaaS, já existem algumas coisas que precisamos nos preocupar, principalmente se a sua empresa tem isso como um ponto de risco, né? A proteção de dados e segurança e tudo mais. É importante dizer também que, mesmo empresas que têm esse pré-requisito no nível de... esse pré-requisito com seus dados, ainda assim, essas empresas também já começam a migrar para IaaS, porque o custo-benefício ele acaba se tornando melhor e as pessoas acabam gerando formas de mitigar esse risco. Então, eles já colocam isso como algo a ser monitorado, estudado e procuram formas de mitigar. Então, vamos lá. próximo, Paz, Paz. Otávio, no seu gráficozinho lá, você lembra de cabeça todas as coisinhas que a gente delega quando a gente adota o Paz? Sim. E eu tenho um... Júlio César já falava sobre isso, né? Se queres Paz, tenha Paz. Nossa, essa foi a vida. Muito bom, velho. Não foi não, foi boa, foi boa. Cara, você não tem um gráficozinho aí, tá fácil não, o teu gráfico? Manda o link aí enquanto você fala do Paz, eu já coloco aqui na tela pro pessoal ver. Uma hora depois. Tudo bem. Então, Otávio, eu tô vendo aqui que você já achou o gráfico, compartilhou pra gente, eu vou colocar. E aí, assim, nesse gráfico que você compartilhou, a gente tem a comparação como se software fosse, na verdade, pizza, né? onde eu posso tá cozinhando a pizza na minha casa ou delegando passos da confecção dessa pizza pra terceiros. E aí, a gente já falou um pouquinho do IAS, que no seu exemplo seria o Take and Bake, que delega só a infraestrutura pra galera ali. E aí, a gente chega na parte do Paz, que aí a gente pergunta, cara, de fato, quais são as camadas que a gente delega? A gente delega tanto o hardware, a gente delega a infraestrutura e a gente delega algumas coisas, como por exemplo, geralmente o Paz, você delega serviço de banco de dados, gerenciamento de aplicação, configuração para observabilidade da aplicação, você delega nível de ciclo de log, porque afinal, log é muito importante, porém ocupa espaço, então de tempo em tempo você tem que eliminar aqueles dados anteriores. Um grande ponto, você elimina backup, não é que backup deixa de ser importante, o grande ponto é que ele pode ser complexo, talvez a maneira que você tem banco de dados não relacionais distribuídos, você tem que pensar também se esse mesmo banco distribuído for fazer backup, e como é que eu faço? Então o grande ponto é que eu reduzo essa complexidade toda para uma pessoa fazer, seja suporte, seja configuração, seja instalação, possivelmente as regras de usuário, segurança também para dar o acesso certo a pessoa acessa, o usuário certo para a pessoa certa, vale lembrar que, como eu já falei, teve uma pesquisa há dois anos atrás que 75% da distância de RAIDs foram infectadas porque o IP era público e não tinha usuário e senha. Então esse tipo de coisa tende a não acontecer, por exemplo, com Paz. Na época do J-Ball 5 tinha o mesmo problema, mas deixa eu te falar, então assim, vamos ver aqui, vamos pensar aqui no Paz. A gente está falando de Paz, vamos falar aqui de Kubernetes, que a gente está falando de Cloud, e acaba que os dois mundos se relacionam bastante, e aí quando a gente está falando de Kubernetes ou seus flavors, isso entra na categoria Paz também, se eu delegar para alguém cuidar, não, para alguém instalar o meu Kubernetes e se virar com clusterização ali, cara, eu quero um master, 10 nodes, quando a gente delega isso, isso também é considerado Paz, né? Essa é uma boa discussão, cara, a gente teve essa discussão inclusive várias vezes, né? Se você tem que configurar o seu Kubernetes e fazer toda a parte lá, ou o seu time tem que fazer isso, na minha humilde opinião, e eu escrevi um artigo sobre isso, ele acaba não sendo nem o IAS, porém ele não seja o Paz, ele acaba sendo um termo no meio, ou seja, ele acaba abraçando um pouquinho do Paz e um pouquinho de IAS, que é o conceito de orquestração de containers, tá? Então... Vou falar Caz, containers, tem um nome pra isso, não sei se é containers as a service, não sei se você já viu esse, é Caz. Vou dar uma olhadinha aqui enquanto você fala, te desculpa interromper. Não, não, perfeito. Então ele acaba ficando no meio ali, né? Então ele facilita a infraestrutura como serviço, bastante, porém ele não chega a ser um Paz que eu não tenho que me preocupar com nada. Então ele chega a ser ali a versão híbrida dos dois tipos de serviço. É exatamente isso que eu li aqui, containers as a service, que é um modelo de serviço de cloud computing que permite que os usuários deploy e gerencie suas aplicações através de abstrações em containers. Então, assim, é bem por aí. Mas, assim, eu ainda tenho as minhas dúvidas, né? Porque, assim, acaba que o Kubernetes ele é considerado uma plataforma e se alguém tá gerenciando essa plataforma para você gerenciando essa clusterização e tudo, acaba que é uma plataforma as a service, né? Só que aí, vamos supor, você quer instalar a sua aplicação e a sua aplicação precisa de single sign-on. Você que instala ali o serviço de single sign-on, você que instala e configura eles ali. Então, assim, você acha que isso não é paz, é paz, assim, esse serviço, você vem tudo rodando, você tem um acesso lá, cluster admin, tudo, só que você tem que configurar tudo para a sua aplicação. Na minha visão, né? É, na sua, a gente tá discutindo a nossa própria visão, tá tranquilo. O grande ponto é o ponto de vista. Se a mesma empresa que mantém o Kubernetes instala a aplicação, ele é um orquestrador, se ele fica ali no meio, ou ele é um CAS. Porque ele não é um paz, porque ele não delegou uma outra pessoa para fazer isso. Como, por exemplo, uma vanilha do Kubernetes, que é o OpenShift, o OpenShift online, o OpenShift service da Red Hat. Um flavor, você quer dizer. Um flavor, um flavor. Exato. Então, o grande ponto é esse, se eu tô usando o OpenShift online, no caso eu delego para a Red Hat esse tipo de abstração, beleza. Mas se eu tenho que configurar tudo, se, assim, eu falo, eu a organização, eu a minha empresa, nesse ponto, ele é um CAS, como você falou, ou ele é um orquestrador de container. Agora, isso vai trazer uma baita discussão, né? Por exemplo, private cloud não é cloud? Então, é justamente isso, assim, tem pessoas que não querem delegar a sua infraestrutura, mas ainda querem ter um PAS. Tipo, eles vão ter, eles podem ter isso no ambiente deles. E, assim, isso é possível. Por exemplo, existe uma oferta de serviço onde você dá o seu hardware, só que aí, tipo assim, vem uma outra empresa e instala tudo e gerencia aquilo ali para você. Você ainda tem tudo no seu local ali, só que quem cuida é outra pessoa. Então, o modelo de oferta de cloud está ficando bem flexível, né? A gente pode dizer assim, é tanta flexibilidade que é difícil encaixar tudo dentro de um quadradinho. É, e o grande ponto é principalmente em órgão público que tem esse lance da soberania nacional de informações. Então, é muito comum que ele não delegue nem para um serviço como o IaaS fora, a dependência do contrato. Isso aconteceu por exemplo na França que eu posso falar e alguns contratos nos Estados Unidos, porque a regra varia muito de estado para estado, né? Entendi, eu estou dando uma olhadinha aqui para ver se eu ainda acho uma outra imagem que eu queria mostrar para a galera, mas enquanto eu procurá-la aqui, a gente ainda falta falar do SaaS, porque assim, a gente já delegou quase tudo, menos aplicação, até no PaaS, a aplicação ainda é a gente que codifica, a gente ainda coda tudo, a gente ainda está responsável pelo deploy, ainda está responsável pelas estratégias de entrega, tudo por nossa conta. Porém, existem casos que nem com isso a empresa quer mais se preocupar, né? E você simplesmente vai lá, entra, ou você bota o código da sua função, por exemplo, ou você bota, que aí já é o faz, né? Tem tudo as a service, gente. Você entra lá, cara, cara, você acha que database as a service é um SaaS? Eita! Acaba sendo, né? Acaba sendo nada. Ele acaba sendo o SaaS, só que dada a complexidade e o tipo de produto e visão, ele é considerado uma nova categoria. Porém, se você... Aí depende da literatura. Literatura se considera o database as a service como um subtipo do SaaS, ou seja... É, então, eu acredito que seja assim, Otávio, porque tem tantas opções de as a service, no fim das contas, que ainda são um pouco mais baixo nível, que não é igual ao Gmail, que você entra e usa. O Gmail você entra e usa e pronto. Agora, se a gente chega, por exemplo, num database as a service, function as a service, workflow as a service, qualquer coisa, Kafka as a service. Então, assim, no fim ainda são coisas que precisam da nossa intervenção, é mais baixo nível, você não está oferecendo um software, você está oferecendo um software. É serviço, mas é software, velho. Aí está complicando tudo, Otávio. Me ajuda aqui no brainstorming. Uma discussão que está tendo é software as a service é tudo aquilo que um usuário normal utiliza. Então, um banco de dados, por não ser uma coisa que um usuário normal utiliza, ele não deveria ser considerado. Essa frase aí, eu não sei de onde saiu. Muita discussão de cloud. Então, tem o CFC, CNCF, e a própria CFC Foundation que está entrando nesse mundo de cloud native pira e mexe alguém e rediscute esse tipo de assunto que é uma discussão que nunca tem fim, né? Então, essa é uma das visões que o software as a service, o software do software as a service seria uma aplicação que o usuário normal consome, não nós. Não nós, exato. A gente pode consumir, por exemplo, o Gmail, né? A gente pode consumir, mas minha mãe que não sabe fazer uma aplicação, pode consumir também. E esse, essa é uma das visões. E como você vê, tem muito grupo e focado justamente nesses padrões para tentar achar uma definição, cara, não fechou. Então, se você assistir aqui, está tudo bem você discordar fortemente daquilo que eu estou falando. Porque, dependendo da literatura que você usa como base, ou as fundações, ou as empresas, elas vão ter visões diferentes. ou daquilo que ela está vendendo, daquilo que ela está comprando e por aí vai. E se você discorda e você tem um excelente motivo para discordar, faça questão de deixar aí nos comentários que a gente vai olhar. Ou então, entra lá no grupo do Souljava, t.me barra souljava.br e a gente conversa sobre o assunto. Porque, assim, eu acho que uma das coisas mais legais que eu tenho até com o Otávio é que a gente, várias vezes, a gente discorda, mas a gente busca chegar num... ter conversas construtivas, né, Otávio? Então, cara, é igual esse negócio aí do software as a service, para mim, para mim, é complicado. Mas, assim, principalmente pelas categorias que a gente está tendo. Está tendo muita categoria de as a service e como a gente é de empresa de TI, a gente sabe que esse número só tende a aumentar. O número de ofertas, de coisas as a service para desenvolvedores só tende a aumentar. Entendi. Mas é uma visão. Outra visão também, eu estou mostrando opiniões, tá? Sim, solta aí. É que o database das a service... Você quer fazer polêmica comigo, Otávio. Você quer fazer polêmica comigo. O database das a service nada mais é do que um pass. Porque, por exemplo, pass provém banco de dados também. Não, mas espera. Banco é plataforma? Não. Aí vai ter que olhar o conceito do que é uma plataforma para saber se o database das a service é pass. por exemplo, plataforma SH, empresa que eu trabalho, ela provee banco de dados. Certo? E eu tenho a opção de usar o banco de dados. Ok. Tá, é, tem razão. Não é um bom argumento. É porque, assim, mesmo um pass, ele... Aí, assim, a gente gosta de estar falando, a minha visão, né? O pass, ele vem com vários add-ons, vários features ali. E aí, você vai ter lá observabilidade, você vai ter todas essas coisas ali e um dos add-ons pode ser o banco de dados, pode ser um function as a service que está incluído naquele pass, por exemplo. Entendi. É, verdade. Eu não sei, pode ser só um tentando se destacar, mas isso não categoriza como pass, para mim. É, se você considerar que tudo aquilo que o usuário final não vê, não pode ser definido como size, um software as a service, o database as a service, ele entraria como um sub-tipo de pass, ou seja, um pass específico focado apenas em fornecer banco de dados. Ou uma quarta categoria, né? É, cara, faz sentido. Enquanto a gente conversa sobre pass e size aqui, por que não abrir o salgadinho para o filhote, né? Então, que amor, pode ir lá, tá? Olha só. E aí, a gente, assim, a nossa conversa de IAS, Paz e Saz desenrolou, legal. A gente não precisa concordar, a gente pode concordar e discordar, não tem problema. Até porque, assim, eu acho que esses conceitos, eles vão se estabelecer de uma forma mais madura, com o passar dos anos, e aí a gente vê que cada ano aparece um conceito novo, cara. É um... Tipo, esse caso agora, eu não sei desde quando ele surgiu, o ano em que ele surgiu, mas eu comecei a ver ele por agora, pelo ano passado. Então, assim, com a utilização dessas... Mais ampla dessas tecnologias, vão surgir mais literaturas, os debates vão se intensificando e eu acho que a gente vai chegar no consenso. Ou não, né? É que nem a história lá do Cloud Native que eu não vou nem puxar para você não começar, Otávio. Não, nem precisa. O fato é que ninguém ainda sabe o que é. Olha aí, olha aí. Está todo mundo discutindo esse tipo de coisa. Cada empresa tem a sua definição, né? Mas foi assim do NoSQL, né? Lembra do NoSQL? Tipo, tinha... Tinha um banco de empresa tal que falava que a dele era NoSQL, todos os outros não eram. Aí depois se definiu, Ah, NoSQL é definido a partir de tipos, que é como armazenamos, aí surgiu o Chai Valor, surgiu Família de Coluna e foi evoluindo os conceitos. Eu acho que isso ainda vai chegar com a Cláudia, né? Porque assim, tem várias empresas deposição de dinheiro, investindo, engenheiros. Uma hora isso vai chegar e estabelecer algum padrão para isso. É, velho, também acho que vai ser isso, Otávio. É, até porque querer, quer a gente queira, quer não, todas essas coisas suportam muito os processos de vendas dessas empresas. Então, até coisas que às vezes não se enquadram numa dessas categorias são vendidas como se fossem de determinada categoria. Então, tem esses noises, esses ruídos aí na comunicação também que rola para aumentar a quantidade de vendas. Mas beleza, disso tudo Kubernetes a gente já falou e existem flavors de Kubernetes. Hoje na Platform Message é Kubernetes, é um flavor, só para a gente alinhar aqui do que a gente vai falar, porque logo em seguida eu vou falar de OpenShift que é um flavor. E aí, assim, ele meio que... Então, primeiro, deixa eu entender aqui, onde que está hoje a Platform Message para a gente poder conversar sobre isso aí? A Platform Message ele... Obviamente, a plataforma como serviço e ele está indo para um caminho de usar tanto infraestrutura específica quanto containers específicos para otimizar a performance. Porque um grande ponto dos containers é essa parte imutável, né? Então, como o banco de dados, por exemplo, e fazer backup. Estratégia de backup ainda é uma grande loucura nesse tipo de coisa. tanto que a gente teve uma conversa com o Rodrigo, né? E ele falou que tira snapshot do banco de dados. E a plataforma Message faz a mesma coisa com o banco de dados. Estou falando tudo isso para dizer que hoje a gente não é Kubernetes flavor nesse sentido. A gente está indo para um caminho para justamente de novo. Entendi. Que massa, cara. não tem a opção da pessoa instalar hoje em Platform Message no ambiente dela, né? Ela tem que usar o serviço fornecido pela empresa na cloud, correto? Exatamente. Porque esse é o grande serviço dela, né? Tanto que grande parte de tudo que ela produz é open source. o know-how que ela ganha na cloud ela reembolsa para a comunidade de alguma forma, né? Até porque tem comita do PHP, comita do Java que traz esse know-how de container para devolver. E container também é uma grande discussão. E o Kubernetes geralmente está atrelado ao Docker. Ah, tá. E esses containers de otimização para banco de dados ainda é uma discussão muito grande que está rolando se você quiser saber mais na OCI que é uma fundação cujo objetivo é definir padrões para os containers. Saquei. Caraca. Muito massa. Se você quiser saber mais Open Container Initiative. Depois você manda aqui no private chat que eu coloco aqui para o pessoal enquanto eu vou falando. Uma hora depois. Quer saber mais entre aqui no Open Containers para dar uma olhadinha lá. E o interessante é que existem várias opções disponíveis no mercado. As empresas tentam atingir vários tipos de público. Então, um exemplo disso é se você entrar se hoje você é um desenvolvedor só quer fazer um teste para ver como é que o OpenShift funciona dá uma olhada por exemplo no OpenShift Online. O OpenShift Online é uma oferta que tem da Red Hat que é justamente para você só ter alguém cara você vai ter um OpenShift já instalado já rodando alguém cuidando disso para você. E aí tem o OpenShift Dedicated que é quando a empresa já precisa de um cluster só para ela um tenant só para ela e aí acaba que é um já é uma coisa que eu considero mais production ready do que você ter um tenant dividido ali com outros desenvolvedores. Mas no fim das contas se a empresa define que ela quer ir para ir para cloud a jornada tende tende a ser diferente de empresa para empresa não tem como dizer que a empresa vai começar com nhás depois mudar para nhás vai começar com nhás vai mudar para paz depois vai mudar para sás então assim não existe isso cada empresa vai ter um pace uma necessidade diferente boas boas Otávio qual que é o nosso próximo tópico do papo de hoje cara é a pergunta treteira onde cloud native se encaixa em todo esse tipo de serviço vou começar a colocar minha opinião tá minha opinião minha opinião minha opinião cara para mim cloud native é uma forma que você tem em poucas palavras é um jeito que você desenvolve a aplicação que seu código sabe como tirar proveito do ambiente que ela roda e o ambiente que ela roda é o que? é cloud mas aí o que roda na cloud hoje que roda que tem mais pessoas usando que está mais popular que está mais reconhecido mais maduro é Kubernetes é Kubernetes com containers então assim seja Podman seja Docker ou o que quer que seja você vai ter que criar ali container Kubernetes e aí acaba que a aplicação ela tem que se comportar muito bem no ambiente com Kubernetes hoje se ano que vem uma outra coisa popular entrar e ir na frente do Kubernetes que eu acho muito difícil para o ano que vem ou botar daqui 5 anos cloud ainda é uma coisa e as aplicações ainda precisam ser cloud native o que elas vão precisar continuar fazendo é continuar tirando proveito do ambiente que elas rodam então para mim isso é uma aplicação cloud native não sei para você Otávio porque você você vai buscar lá das histórias das literaturas então traz tudo para a gente porque assim é porque eu não minha memória Otávio ela não é boa aí eu já criei a minha opinião eu compartilhei a opinião mas não trouxe a história vou usar vou buscar a minha Wikipedia pode buscar a Wikipedia Otávio ponto história do cloud native enter o grande ponto o grande ponto é que existe uma discussão muito grande você falou da CNCF que é onde se tem a maior discussão porém a própria CNCF tem o Landscape CNCF.io que é esse link aqui mas ali são as tecnologias que estão maduras mais maduras para o cloud processo de incubação tem muito projeto então assim o próprio conceito de cloud native por mais insípio que ele seja ele é muito grande ele classifica cerca de 4 mil a 5 mil tecnologias então o primeiro ponto é cloud native na minha visão não se baseia apenas em Kubernetes vale lembrar que a gente fala muito do D12 Fact Application e esse D12 Fact Application surgiu de um passo que era o Hiroko e o Hiroko até onde eu sei ele não utiliza Kubernetes porém Kubernetes utiliza os princípios de D12 Fact Application do Hiroko por exemplo uma outra definição que eu gosto muito do Emmanuel Bernard que ele fala que cloud native é uma maneira nova de se vender cores antigas e se você olhar a história os termos foram mudando então tinha cloud ready cloud friendly e agora nós temos o cloud native application que no fim é não mas pera aí não 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 a gente ainda tem isso aí quando você pega aquele monolito lá que você só faz ele rodar no container e mete ele na cloud ele é cloud ready não ele é você tá dizendo que pra ser cloud native precisa necessariamente ser microservice não o que ele precisa é tirar proveito daquele ambiente eu vou dar um exemplo bem simples que inclusive faz parte do 12 factor externalizar configuração pode ser microservice ou monolito meu amigo se a sua aplicação não externaliza isso se você não consegue configurar tudo sei lá via variável de ambiente por exemplo você já tem um problema aí que tá afetando uma das coisas que faria a sua aplicação ser mais facilmente deployado no ambiente assim só que você usou o 12 factor como referência da de cloud native certo só que ele ele é baseado no livro de martin faller e nessa época as pessoas usavam cloud é cloud friendly então qual seria a diferença entre cloud native e cloud friendly se eles são baseados na mesma coisa não velho hoje 2020 dia 29 de outubro de 2020 cloud friendly é uma aplicação que você consegue rodar ela na cloud mas ela não é tão ela não nasceu pronta pra cloud ela já existia ali você fez uma adaptaçãozinha aqui ou ali pra conseguir rodar ela na cloud mas ela não nasceu pra cloud ela não performa tão bem não é tão escalável não tira todos os proveitos ali do ambiente então não expõe métricas não expõe todas as IPIs que precisa esse tipo de coisa então assim eu tô entendendo onde você quer chegar você tá falando que as palavras na época você só veio mudando o nome né essa versão do Emanuel Bernardi não é minha tem que dar a autoria do é uma visão tá pra mim ainda são dois tipos de aplicações que realmente cara o problema que é que assim eu não quero falar especificamente de nomes mas sim de categorias existem essas duas categorias de aplicação aplicação que de fato nasce pra cloud nasce pra rodar em containers em ambientes de Kubernetes ou qualquer outro ambiente de cloud que seja mas que nasce para aquilo e existe a tua aplicação que tu já tinha e tu só ajustou uns parafusos pra rodar lá sim mas se eu tenho uma aplicação se eu tenho uma aplicação antiga faça a refatoração obedeça the 12 factors roda em cima de um hero com a plataforma e seja ou de Kubernetes ou whatever ele não é cloud native só porque ele é antigo não peraí não mas eu não falei que é porque é antiga calma se você tirar todos os proveitos e expor e fizer tudo direitinho sim pô acho que sim é e eu acho que ela se tal na cloud native qual a diferença de cloud native e de cloud friendly é isso quando você pega uma aplicação e só aperta os parafusos é isso aí mas nesse caso eu não estou apertando os parafusos pra rodar no meu Kubernetes no meu OpenShift se você criar uma aplicação vamos dar um exemplo se você pega uma aplicação Java que você já tinha e você cria uma aplicação Java hoje a sua aplicação Java hoje com as tecnologias que temos hoje com certeza consumiria menos recurso por exemplo do que uma aplicação legada Java que você não vai sair atualizando todas as Libs você não vai sair fazendo tudo porque ela já funciona você no máximo vai containerizar e vai jogar ela na cloud então já começa por aí tipo assim às vezes não vale nem a pena a pessoa pegar uma aplicação e torná-la cloud friendly porque o custo que ela vai ter ali pra manter talvez seja maior do que só deixar rodando no servidorzinho de aplicação dela lá faz sentido tem mais outra sopa de letrinha que é cloud enabled cloud enabled cloud enabled então eu acho que cloud native cloud enabled e cloud friendly são similares são duas coisas que representam a mesma mesma categoria de aplicações digamos assim aí eu te pego aí pronto aí o Otávio vai pirar eu acho que essa é uma discussão sem fim o que depende porque assim depende da empresa que você vai perguntar isso também né cara não depende não velho é igual você falar que a diferença de margarina e de manteiga velho é a mesma diferença mas quantos anos tem a margarina quantos anos tem o conceito de cloud né cara ó tem cloud enabled cloud friendly cloud ready essas três é a mesma coisa a mesma categoria de aplicação cloud enabled cloud friendly e cloud ready e tem a cloud native que aí sim a gente está falando do bagulho né no fim das contas a relação que essa aplicação que se comporta bem no ambiente de cloud seja ele Kubernetes ou não tem com IaaS Paz e SaaS essa foi daí que a gente começou a treta toda né Otávio a gente começou a viajar agora nos conceitos né afinal qual dos autores de cloud cloud enabled cloud ready tem razão né porque eu estou participando dessa semana inclusive vai continuar que é o Euroconf e essa semana não né na semana do dia 12 você quer dizer ai desculpa na semana do dia 12 vai rolar o Euroconf rolou e rolou o Euroconf nossa eu sou péssimo com a gravação e o grande ponto é que a depender da empresa ele ia falar não cara cloud ready cloud ready é a melhor coisa do mundo é o que há em 2020 porque você fala assim cara eu não sei qual autor eu vou dizer que está errado eu não digo que nenhum autor está errado porque na época que ele escreveu aquilo era o que era válido é o que eu estava falando se daqui 5 anos o que o Berneres não for mais o popular se for outra tecnologia a gente vai chamar outra tecnologia de cloud e ok as pessoas que escreveram que o Berneres era cloud em 2020 então não é que a pessoa está errada sabe só que as coisas mudam tecnologia muda muito rápido mas vamos voltar né Otávio Pira o cara que é apaixonado por história pira ai velho pois é então Otávio com base nisso a gente tem que trazer aquela clássica pergunta né mas eu acho que a gente pode trazer a clássica pergunta na verdade eu vou te perguntar a gente traz a clássica pergunta para os três quando não usar os três ou a gente traz a clássica pergunta de um por um eu acho um por um né mas antes Karina a gente falou de muito a da service né o que que você imagina aí nas novas modalidades para o futuro cara eu vou falando assim no meu escopo por exemplo existe por exemplo event streaming está se tornando muito popular e também é muito comum você ter aí analistas de negócio que tem que fazer muito uso de BPM de automação de regras então a gente já tem começado a estudar como fazer como juntar essas duas tecnologias então um exemplo de coisa que que vem no futuro é você implementar decision as a service e o que que isso significa para um analista de negócio é por exemplo ele criar ali um diagrama de regras de negócio que implementa por exemplo DMN e aí o cara cara pega esse arquivo que para ele é só um diagrama mas que no background na verdade é um XML pega esse arquivo faz um upload de um site que na verdade é um serviço que alguém gerencia que por trás vai ter um um OpenShift ou alguma outra coisa faz um upload no site e pronto está disponibilizado ali um serviço vai ser deployado uma aplicação em um Google Cloud e tudo mais aquilo que a gente sabe a parte tecnológica mas para a pessoa no fim é só um upload de um arquivo a mesma coisa por exemplo para um processo coisas assim então eu acho que cada vez mais a gente vai tender a alinhar necessidades não só do desenvolvedor tipo event streaming as a service tudo a gente vai ter que prover para o desenvolvedor cache as a service database as a service tudo vai aparecer as a service por aí para o cara ter que se preocupar de fato só com o códigozinho dele e plugar as APIs né e também serviços que beneficiam outros tipos de usuário e aí é onde a gente linka tipo o pessoal que o Otávio chama de usuário comum né com o que tem de melhor da tecnologia então eu acho que a gente tende a ir por aí cara e vocês tem uma opinião sobre isso concordo tudo ó terminamos concordando com tudo que você falou só adicionando que tem securities as a service né o Otávio ele está indo muito para essa caminho de autenticação de gerenciamento de informação de dados proteção do usuário tipo um IDP o cara instala o cara tem o IDP lá e você só usa e configura e conecta nas suas aplicações tipo isso securities as a service então por exemplo eu fornei sua autenticação então o Otávio prover por exemplo integração com o F2 de Gmail todo esse tipo de coisa e ele centraliza em um único ponto né então você não precisa se preocupar com toda aquela regra de proteger usuário proteger senha todo tipo de coisa você só conecta na API e já é e agora com essa política de proteção de dados é ainda melhor né porque ele vai gerenciar toda essa parte complexa ah o usuário é do Brasil então beleza amigão o usuário do Brasil estabelece as regras do Brasil o usuário é americano estabelece as regras dos americanos e por aí vai eu concordo com você acho que cada vez mais o cara vai fazer só o código e todo o resto vai virar as a service e o custo ó só sobe é o preço da complexidade por exemplo quanto custa manter um Cassandra um time de operações para manter o Cassandra qual o custo de você perder os dados porque você não fez um backup das informações é verdade estou trabalhando muito nisso né pode falar desculpa os próprios os próprios provedores de IaaS ou PaaS ou SaaS eles tem também essa preocupação com o usuário então um exemplo bem bobo que existe há muito tempo já no Heroku você não está usando no Free Tier eles desligam o Dino e aí você faz o request ele já está com o seu serviço então você não precisa nem entrar no console eles chamam de Dino que a gente chama de Pod no Kubernetes eles desligam o Dino deixa lá quando você for usar de novo a aplicação que você acessa a URL já começa o serviço de novo então eles mesmos também economizam de lá então é massa acho massa era das maiores críticas a gente tinha de nuvem porque a gente esquecia as máquinas no fim de semana quando voltava a gente esquece ainda esquece e acontece então serviços como esses são muito legais por exemplo na plataforma a gente teve uma empresa de pequeno médio porte que eles queriam porque queriam usar Kubernetes não a gente vai configurar porém eles gastaram 2, 3 meses para pegar o time para treinar o time para colocar uma instância em produção só que eles precisavam de produção staging e development claro que é o natural né então no caso da plataforma a gente consegue prover isso a partir de brands remotos você dá um push na na brand ativa ele já faz o deploy e já distancia para você que massa ah eu quero MongoDB eu quero MongoDB ele vai lá e instancia eu quero atualizar você seta a versão atualiza ele faz o pre-backup atualiza e mantém que o seu banco de dados vai ser atualizado as informações não estarão lá sem nenhum problema é cara quando você quando o o gerente o cara do time de negócios ouve um negócio desse ele já fica tentado já fica tentado remover esse tanto de dor de cabeça cara de dentro de casa sério não tem preço não é basicamente assim que o que tanto o Hiroko quanto o OpenShift quanto a plataforma S8 ganham o pão de cada dia né justamente não faz sentido a empresa ter um especialista em Java um especialista em MongoDB um especialista em ActiveMQ essas empresas vão lá contratam comitas muitas vezes para justamente dar suporte a um usuário quando for um usuário um programador normal né que muitas vezes não é um não é um cara que sabe como funciona o JVM deu erro ele vai lá ó cara deu esse erro aqui a gente investiga logo e tenta chegar em um consenso né ah é problema de configuração ah você precisa de mais memória e por aí vai né outro ponto é a observabilidade né tipo ah se eu faço tudo na mão eu tenho que instalar a máquina eu tenho que instalar um cara que que provei as informações um agente todo esse tipo de coisa quando você utiliza um pá já tem um um negócio lá bonitinho você só visualiza verifica momentos que tem alta de consumo de CPU ou baixas saúde do seu cluster configuração de segurança e por aí vai depois dessa talk aqui o pessoal já vai ficar já mais atento às possibilidades e tem muitas muitas opções hoje no mercado a gente acabou mencionando as que a gente é mais familiar claro né é mas assim tem opção pra caramba aí no mercado gente tendo dito isso vamos à pergunta que não quer calar se você hoje estivesse trabalhando em uma empresa você fosse o arquiteto deles você tem que entregar uma nova aplicação quando você não usaria um SaaS por exemplo um SaaS para para os três vou falar leite de proteção de dados depende do contrato então vou deixar esse como default para os três o outro ponto é se eu já tenho infra vamos imaginar por exemplo que eu sou um órgão grande que eu já tenho uma baita de uma infra então não faz sentido eu ter uma infra que a empresa mantém e pagar por uma infra externa e um outro ponto também é se o software que eu quero comprar já tem na minha empresa de repente ou por exemplo questão de segurança ou configurabilidade porque é muito SaaS eu não consigo configurar de todas as maneiras possíveis e você e eu ainda adiciono depende do nível de customização que a pessoa quer naquele software então se você se está querendo mudança demais ali tipo assim o cara chega assim e fala assim tem essa opção aqui vamos sei lá e-mail tem essa opção aqui de e-mail aqui ah mas tem como você mudar isso tem como você mudar aquilo não vai calma aí então já vi que não dá para usar o SaaS porque tem mudança demais demais você está querendo mudar demais e não vai ter como então assim dependendo do nível de customização da aplicação em si talvez SaaS não seja a melhor opção para as outras opções também daria uma olhada no se você pode de fato ir para a nuvem pública ou se você precisa se manter na nuvem em uma nuvem privada dependendo disso aí você acaba restringindo a quantidade de opções que você vai ter para adotar então se você quer adotar sei lá quer instalar um que a gente fala de tanta coisa eu não vou chamar o OpenShift de SaaS porque eu não tenho certeza se hoje ele está enquadrado no SaaS não fiz o dever de SaaS antes da live mas eu vou falar por exemplo se você quer ter aí um Kubernetes você quer alguém gerenciando o seu Kubernetes o OpenShift é um flavor de Kubernetes quer alguém gerenciando o seu OpenShift talvez você precise ir para a nuvem pública se ainda assim você quer se manter na nuvem privada você acaba tendo outras opções para ainda para ter esse serviço instalado no seu ambiente mas talvez você tenha que cuidar de mais algumas camadas que a gente conseguiria delegar se tivesse de fato indo para um PAS 100% PAS agora o Otávio vai falar como assim 100% PAS não existe dia que a gente falou tanto mas vocês estão entendendo o que eu estou falando e por último eu ainda acho Otávio que mesmo que a pessoa tenha o hardware local e eu vi isso inclusive no lugar que eu te falei que comprou o hardware de milhões de reais eles estavam com iniciativas de algumas aplicações só de ir para a cloud e o que eles fizeram eles tinham o hardware local e começaram a migrar parte dessas aplicações para a cloud então eles ficaram com o cloud e aí eu acho que eles estavam com o IaaS porque eles tinham o AVM e faziam toda a instalação lá dentro então eles obtiveram o IaaS e tinham o hardware de milhões local porque tinha aplicações que não iam para a cloud e eles tinham preocupação com segurança então eles também mantiveram essas aqui e algumas eles levaram para lá então ficou nesse mix dá até para fazer cloud híbrida com cloud pública cloud privada gente é uma loucura mas enfim é um imenso greenfield está todo mundo indo para esse caminho está todo mundo estudando investindo porém ainda é muito difícil escrever na pedra o que vai acontecer o que é os próprios conceitos tendem a mudar ao longo do tempo a gente pode voltar daqui uns 3 anos para comentar todas as nossas opiniões de IaaS e Paz de hoje e ver como vai estar daqui a 3 anos um react muito bom combinado então Otávio eu queria te agradecer por ter entrado aí para a gente fazer esse papo tão interessante sobre IaaS Paz e SaaS pela paciência com as discussões os debates espero que você que esteja em casa tenha curtido também o papo se curtiu deixa aí nos comentários entra lá no grupo do Telegram que a gente está Telegram Telegram whatever que a gente está por lá também se quiser continuar discutir discordar complementar sou Java aqui entra lá no grupo a gente está lá para conversar muito obrigada por ter ensado com a gente aqui até agora e um abração Otávio suas últimas considerações para o pessoal de casa espero que tenha gostado discussão saudável e sempre legalzinho com coleguinha e é isso estamos no momento da história que todos nós estamos escrevendo definição de cloud tecnologias que irão vingar ou não e por aí vai eita e você está fazendo parte disso então é isso Otávio até quinta que vem até quinta que vem tchau 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 abraço tchau 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 tchau